Oi meus amores, vamos aprender a fazer então nenhum trufado, lembrando que essa receitinha eu usava lá no comecinho de tudo se eu achar alguma foto eu posto aqui em seguida pra vocês, se você quer aprender é só ficar ligadinho lembrando que essa receita não é minha e sim peguei na net há 4 anos atrás e tem ela no meu caderninho anotado até hoje, vamos aprender? vamos lá? aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa de emustabe, 10 colheres de leite em pó, aquela marca lá que a gente gosta uma lata de creme de leite com soro, geralmente é sem soro, mas eu vou usar com soro porque é pra bolo de pote, então não corre risco de escorrer e um ato de leite condensado, os dois gelados, tá bom? só botar tudo aqui dentro e bater por 10 minutos pausa pra dizer pra vocês que vocês comecem isso aqui já com chocolate derretido, tá bom? pra ele tá morno ou frio quando entrar aqui dentro lembrando que chocolate branco se derrete de 30 em 30 segundos e esse meio é nobre eu parei pra mostrar a consistência a vocês dele sem chocolate, tá bom? dá pra rechear a bolo de pote tranquilo ah não, minha batedeira quer pifar logo agora eu acho que ela quebrou ai, quebrou mas quebrou a batedeira e agora eu vou passar agora foi vou colocar o chocolate aqui dentro ó se pesar, eu vou desligar porque eu tô comendo ela quebrar ai eu vou colocar uma vez mas que vocês não funcionaram, tá? porque a minha tá quebrada então, imagina, faz um ano de novo eu vou desligar e vou colocar o restante com o fuê mesmo mas pronto, você já pode montar o seu bolo no pote se vocês quiserem usar em recheio de torta coloca um pacotinho de gelatina derretida como manda o fabricante, ok? então, galerinha, essa é a textura o meu dormiu na geladeira sabe aquele momento que a gente colocou o chocolate que a batedeira começou a parar de funcionar? então, por isso que tinha que bater com a batedeira ligada ou, despejar o chocolate com a batedeira ligada pra ele dissolver todo no mousse, tá? é, só que o que aconteceu no fundo da batedeira tava isso aqui, ó então, eu vou limpar isso aqui e vou ralar e misturar aqui pra gente não ter que descartar, tá bom? então, meus amores vamos pro vídeo não ficar longo eu vou encerrar por aqui mesmo mas já vou postar daqui a pouquinho o bolo de pote ninho trufado com morango se você gostou dessa receitinha deixa o seu like qualquer dúvida deixa na descrição do vídeo e não se esqueça de me seguir no outro canal que é o Diário da Cris, ok? beijos!